Mês de junho é assim, festa para todos os lados. Na tarde de quinta-feira foi a vez do Centro de Atenção Psicossocial Capes II, que realizou o Arraial do Capes com a quadrilha Vaidivan, formada por pacientes do centro. São momentos muito esperados por eles, né? Toda e qualquer festividade do calendário, do calendário que a gente comemora, eles ficam atentos. E a quadrilha é uma das mais esperadas. Então, assim, muitos que não estão durante o tratamento intensivo, mas acabam vindo só pelo fato de rever amigos, de fazer novas amizades, de participarem. Então, assim, é um momento único. A maioria deles não tem nem oportunidade de sair de casa quando vem pra cá e vê gente diferente. É muito bom. O que é que vai contar hoje nessa quadrilha, nesse Arraial do Capes aqui? A gente tem uma quadrilha chamada Quadrilha Vaidivan, né? Que foi eles mesmos que escolheram, pelo fato deles realmente fazer o uso da van na ida e volta, no translado deles pra cá. E aí a gente tem como comidas típicas e tem uma dança que a gente vai apresentar, sem falar no casamento que foi ensaiado, pelo nosso coreógrafo Pedro Belo, psicólogo que trabalha com a gente aqui como voluntário. Ele ensaiou um casamento belíssimo pra hoje. Dona Tereza Cristina, aos 51 anos, dança quadrilha pela primeira vez, buscou ajuda no Capes e aqui fez amigos. É o que ela nos revela. Aqui foi que eu encontrei minha saúde e minha felicidade, porque eu vivia morrendo à toa, triste, pelos cantos, querendo me matar. Cheguei aqui, Conceição, doutora Kátia, todos me acolheram bem, e aí aqui arranjei muitos amigos. Eu gosto muito daqui. Conta essa quadrilha de hoje, como é que vai ser? Vai ser muito legal, apesar que é a primeira vez que eu participo de quadrilha.